A primeira questão dos royalties é fundamental para as receitas do Rio de Janeiro. É inadmissível que o Estado do Rio de Janeiro perca a receita por conta dessa possibilidade de redistribuição de royalties. Então o primeiro nível de preocupação nosso é preservar os direitos adquiridos pelo Estado do Rio de Janeiro. Uma questão que está ligada a isso é que alguns têm levantado a possibilidade de retirar do plano de investimento da Petrobras os recursos para os Estados que os Estados não produtores desejam. Eu sou contra esse tipo de medida até porque isso vai contra as medidas de capitalização da Petrobras adotadas recentemente pelo governo federal com o apoio do poder legislativo que tem como objetivo exatamente dar a condição da Petrobras de explorar o petróleo na camada de pressão. A pancada do Rio de Janeiro tem uma posição de defesa do Estado, defesa da receita do Estado. Agora, tem nuances de como isso deve acontecer. Alguns defendem que a Petrobras deve garantir esses recursos para os Estados não produtores preservando o Rio de Janeiro. Eu defendo que a gente buscou uma outra equação com a participação da União, do orçamento da União para dar conta dessa demanda preservando o plano de investimento da Petrobras que é de 224 bilhões até 2015 e desses 224 bilhões, 101 bilhões estão voltados para o Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, é um despropósito essa tentativa de descapitalização da Petrobras o que poderá, inclusive, abrir espaço para que petroleiras multinacionais venham para o Brasil com o objetivo de fazer aquilo que a Petrobras não terá capacidade de realizar que é exatamente a exploração da camada de pressão. Só para ter uma ideia, a Briste Petróleo tem hoje como prioridade a exploração do petróleo no Brasil que é a concorrência com a Petrobras. Então, é fundamental que a gente garanta essa riqueza para o Brasil fortaleça a Petrobras, cada vez mais se capacite para ser uma grande empresa de petróleo uma grande empresa de energia no mundo e, para o Brasil, uma fantástica agência de desenvolvimento. vinte, hoje, o que é o município e a região ali de Itaboraí e o que deverá se transformar com a chegada do complexo petroquímico onde a Petrobras vai investir 21 bilhões diretamente para a implantação daquele perdimento o que vai impactar, a meu ver, positivamente, né, a vida da população ali naquele local. Olha só, a emenda Íbice, né, que, emenda que o presidente Lula vetou muito justamente, ela faria com que o Rio de Janeiro, de nove bi que ele arrecadou esse ano, que ele tem direito a esse ano, está arrecadando ainda, ele caia para um bilho. Ou seja, é uma perda inaceitável para o nosso Estado. Então, eu tenho tido uma postura de, ao mesmo tempo, defender o Rio de Janeiro, buscar alternativas para que essa polêmica saia de cena. Os Estados, hoje, que buscam recursos, né, para o seu desenvolvimento, eles saiam com sentido de vitória dessa polêmica e nós do Rio de Janeiro também abitiquemos, né, dos direitos já consagrados, que são os recursos dos royalties do petróleo em função da população do nosso Estado. Está firme na luta com concausa para que a Baixada Fluminense se desenvolva com a igualdade.